Todas as canções de amor é um filme que fala sobre relacionamentos, começos e fins. É um argumento original que eu escrevi há uns oito anos atrás, quando eu mesma me separei, e as pessoas falavam que pena que deu errado, e eu falava como deu errado? Eu passei sete anos com uma pessoa, fui apaixonada por ela, tive uma filha maravilhosa, não deu errado, acabou, é diferente. Eu acredito muito na questão de ciclos. Então, a gente pensou nessa história, que é a história de um casal que está começando uma relação, que está se mudando para um apartamento no centro de São Paulo, jovem, enfim, apaixonado, e ela encontra uma fita cassete que se chama Todas as canções de amor, dentro de um armário, num 3 em 1, e ela começa a escutar essa fita. E essa fita, apesar de se chamar Todas as canções de amor, ela é uma fita que só tem músicas de fim de amor. Então, você começa a ver em paralelo uma segunda história, que é a história da Clarice e do Daniel, que são um casal que morou nesse mesmo apartamento 20 anos antes. E a Clarice está gravando essa fita para o Daniel, porque ela quer se separar dele. E aí ela diz que ele não escuta ela. E ele é músico, então ela falou que você escuta é música, então eu vou gravar essa fita para você, para tentar te explicar por que eu estou insatisfeita. E essas duas histórias correm em paralelo, e a Ana, que é a personagem do presente, ela é uma pretensa escritora, então ela acha que uma boa história para ela escrever num primeiro livro dela, pode ser a história da Clarice e do Daniel, uma vez que ela tem as músicas, ela tem o apartamento e ela tem o nome dos protagonistas. E é isso que ela começa a fazer, e aí ela começa a se deparar com a ideia de finitude, porque apesar de ser uma fita, uma grande declaração de amor, é uma declaração de amor de uma pessoa que está indo embora. Então a gente fala sobre isso, a gente fala sobre possibilidades. E o que eu acho que o filme tem de diferente é que por ter 16 músicas, então a gente tem 16 músicas ao longo de uma hora e meia de história, e por ter sido feito oito anos depois desse argumento ter sido escrito, o olhar que todo mundo teve, enfim, comigo maestrando, mas obviamente todo mundo teve com a história e com a narrativa, foi de olhar de uma forma amorosa, de uma forma delicada, mesmo para um assunto difícil como é uma separação. Então o resultado final é um filme que fala de fins, mas que ao mesmo tempo deixa uma ponta de esperança, porque depois de um pôr do sol vem uma noite, e depois de uma noite vem um amanhecer e é assim que funciona. O Todas as Canções de Amor tem uma característica muito particular, que é que ele é esse filme que fica no meio do caminho. Ele se propõe a ser comercial, ele tem o Bruno Galeasso, ele tem a Marina Rui Barbosa, ele tem o Julio Andrade, a Luisa Mariani, mas ao mesmo tempo ele também tem uma vertente artística muito forte. ele talvez ande ali na categoria dos filmes independentes americanos, esses filmes não do mainstream, mas os de fora do mainstream americanos. Então para esse público, para o público que a gente sabe que admira cinema de qualidade, histórias bem contadas, fotografia legal e etc., é super importante estar na mostra. Música 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 Música